Olá pessoal, vamos continuar e sair na porrada, né? Bom, eles tinham falado sobre melhorar minhas armas, mas eu já tinha melhorado, então... Apesar de que não estou dando tanta... A vida deles não está diminuindo como eu pensei que diminuiria, não. Não, está diminuindo sim, está diminuindo sim. Morra! Que bicho ridículo. Será que parece uma arma de longança e ataque de longe. Mas por quê? Isso aqui dá muito mais dano. Ah tá, por causa disso. Pô, vou te falar, era muito comum no primeiro, não lembro se no segundo também, de ter passagem secreta. Não parece ser mais o caso não. Camisa do Miel Tálica. Mais 20% de defesa contra a eletricidade. Olha... Interessante. Dá magia e... O que é isso aqui? Você lê a inscrição. Caiu direto dos céus. Um tesouro para todos. Porém a cobiça tem preço. E o sacrifício é por demais oneroso. Que ciba de aviso. Xereta Orion. Mas eu também sou xereta. 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 O que é a calça? toma ai droga oi 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 Elmo de Mialtallica, agente por cento de defesa. Por que está fazendo esse barulho? Mano, está fazendo um barulho ali Por que está fazendo barulho? Um barulhão Que loucura Ah, deve ser alguma coisa lá embaixo que eu deixei Liberar aqui Pronto Vou salvar Pronto Vou subir agora Mais uma Ah Tá Susto, caralho O portão está fechado, Mialtallica foi parado Obstáculo, o rei dos piratos, preciso saber A rota adiante é dura de ruir O que será que o rei dos piratos e o Mialtallica estão trabalhando juntos? É Contra o código da pirataria ou empatas contra outra população? Abriu? Eita, deve ser porque eu sou xereta Pelos meus bigodes no mural do tesouro da Estrela do Norte Sabe, nas lendas, os xeretas acharam o tesouro por pura sorte Ele caiu do céu destruindo tudo que tinha pela frente Sorte de gatuna deles, é o que eu digo Hein? Eu sou xereta de Órion Por que vieram aqui? Mais um xereta? Se a gente já não deveria estar tudo morta? A Estrela do Norte nos mostrou o caminho para a vida eterna Mas também nos levou à ruína Quanto a você Por que sinto que também carrega a nossa maldição? Não Foi a Estrela do Norte que ganhou seu focinho até aqui? Espera aí Do que tu tá falando? Não, não pode ser Será que Polaris realmente fracassou? Não posso permitir que a maldição da nossa linhagem continue a ser disseminada Devo livrar o mundo da sua existência Ah tá, claro Obrigado, você quer me matar? É isso Toma aí, Toma aí, de volta Sra da Mãe Tô dando muito mais dano Na base da porrada Tô dando muito mais dano Na base da porrada Tô dando muito mais dano Da porrada é dando muito mais dano mesmo, olha aí Ser porradeira nesse jogo é muito mais forte Acho que se eu estivesse com a metralhadora eu tinha dado mais dano ainda de longa pás Eu acho Uma chave? Acho que tem a ver com o tesouro da Estrela do Norte Ah tá, eu ia falar, caraca bicha, você não vai deixar nem eu pegar o XP Quase passei com o ano 19 Chapéu de Cavaleiro de Órion, nível 6, 10% de eletricidade Isso aqui dá 67 e 36, ok, 67 e 8, nenhum deles dá o dano que eu preciso dar e eu vou trocar isso aqui por volta, desculpa, mas eu não sei se eles nerfaram a magia, não sei, não tá me descendo A magia, pra mim, tá sendo melhor a magia, magia mesmo, estar aqui Do que Tá sendo melhor a magia, magia do que aquele É Daquele negócio Do que a varinha A varinha parece que não tá dando dano, 24, 25 Não, não quero No navio eu posso meter aqui o negócio Entendeu? Tipo Não tá valendo a pena, apesar de que tô com mais magia do que dano Mas mesmo assim Não tá valendo a pena Vamos voltar Salvar E descer Porque eu sei que tem Posso pegar Qual foi? Abre aí Vou descer ali não Porque eu sei que tem Coisa bacana Ó Espada de hora Nível 6 Ataque básico se ativa com um golpe telecinético Doze de dano Pampampampampam Pampampampam Pampampampam Bom, peguei a primeira chave Que precisa pra abrir aqui no lugar lá Né? Abre o diário ou vibra, abriu Olha, olha Ah vai, você viu isso? Vamos procurar mais runas xeretas A próxima está apontando para baixo ainda Olha, eu consigo meio que chegar perto para bater Olha, isso eu acho que é do... Da arma Está apontando para cima Para cima Será que é aquele ali? Esse aqui? É, parece esse aqui mesmo O rei dos perratos mandou vascular essa torre Em busca de pistas de paradeiro do tesouro da Estrela do Norte Não é você que manda na gente, Rodol É o capitão Mialtálica Precisa de chave Toma ali Magma Muito bom, muito bom, muito bom Muito bom Não consigo lutar direito E agora? Como é que eu faço? Recuperei ele Se o meu navio está 186 E agora? E aí Não, 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 nossa senhora, quanto que tirou? Mano, eu não sei fazer, eu não sei jogar, eu não sei mexer essa porra Esse caralho desse inferno Caralho, vocês todos E aí Tchau, tchau. Tchau. Eu sei que é pra eu usar o meu canhão da porcaria do barco. Ai, meu, caceta. Olha, tem coisa aqui. Ah, vacilada. Vai me abelada assim ou não? Ai, ai, ai. Eu vou morrer. Muito bom. Uso o poderio do seu navio contra ele. Meu amigo, o meu navio tá perdendo. Eu tô conseguindo levar mais porrada do que o meu próprio navio. Como é que funciona isso, hein? Como é que pode? Mas também sabe o que é? Eu tô achando muito ruim de mirar. Deixa eu ver se tem como... Porra, eu tô com 13 mil de negócio. Eu não consigo mirar. Eu não consigo fazer a escolha direito. Ó. Aí. Como é que eu faço? Meu Deus do céu. Eu não sei fazer isso. Eu não sei. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Chave de herança, esquerda. Parte de um conjunto de três. Do nada! Mano, sei lá. A gente pode até tentar vir pra cá, mas eu não sei se vai fazer diferença. Não tô entendendo. Eu não consigo fazer porcaria nenhuma. Porra, vamos melhorar isso aqui de recuperação de vida. É complicado. Vou melhorar a minha arma e o meu negócio como. Aqui já tá nível 8. Nível 8. Aqui já tá nível 8 também. Nada. Pronto, 11, acho que é isso que está faltando, porque os bichos estão aumentando de nível Deu não, entendeu? 11, 11, espada, vou colocar no 11 também, 8 de dólar, vou colocar no máximo possível. Pronto, melhorei tudo que dava para melhorar, vamos lá. Pior que assim, eu melhorei eu, né? Eu queria melhorar o meu barco. Como é que eu melhoro esse corno aqui? Só passando de level? Os dados de danos, ó. O seu LRB para uma barragem. Porque assim, o meu maior problema está sendo acertar. Acertar o troço. Tipo assim, eu não consigo acertar o dano. Não adianta. Esses inimigos, eu acho que eles são no normal, tá ligado? O que eu vou fazer aí? O que eu vou fazer aí? O que eu vou fazer aí? Vamos lá? Meu Deus! Vamos ver se é na ordem normal. Um... Dois... Três... Quatro... É, na ordem normal. Olha, bolsa mágica Com geral feitiço Sem gastar mana Não, não quero não Eu gosto de se apanhar, receber mana Se bater Olha, gente Vou começar Belejar Porque Ah, tá Ok Pronto Ah, é, de novo Nossa, vou pôr nove Porque eu tô apanhando demais De graça Ah, ah, ah Consego acertar as coisas? Não consigo Não tem como me defender Só tem como atirar Ou melhor Tem como pular do barco Só 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 E aí Vou acabar destruindo meu barco de graça Comenta 5% de dano do navio Recarga Reativação Vou botar isso aqui, botar o dano O que é isso aqui? Bolsa de explosivos? Que isso aí? Preciso deixar algum lugar para salvar Porque eu estou fazendo as coisas e ele não salva sozinho Lanço uma bomba ao conjurar feitiços Que loucura Vou salvar aqui Pronto Deixar 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 Assumir O que é isso? Vestes gatona Rapaz, ganhei uma conquista de encontrar um segredo secreto Toma! Se eu conseguisse mirar direito, vai ser de nível, nível 20 Eu tenho quase certeza que eu posso colocar mais alguma coisa nesse barco Não, é isso aqui, o treco Vou botar, vamos entrar na velocidade O ataque Oh meu Deus E se eu tentar melhorar isso, hein, hein, hein Lá pra lá, vocês todos, seus chatos Tentar melhorar isso aqui Tentar 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 E eu já errei, como eu já voltei errando. Mano, parece que eu não estou dando dano. Porra! Toma aí, toma aí, seu filho da puta. Morre aí, paralho. Bicho chato do inferno. Toma! 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 Vamos lá! Para mais uma ramorra de xereta. Toma! 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 a charada, mas que não esqueça ele do nosso acerto, o poder que cobiçamos o nosso selo. Eu sou agente sanitário, na verdade. Weep. Xereta. E... Capitão Chapeleinho. Arrr. Queen, vou limpar vocês no mapa de uma vez. Vem na mão, mano. Mano, isso levou uma porrada. Ele só levou um tapa, cara. Ih, não tô gostando. Isso é o moral do Estrela do Norte? Dizem os exemplos que os xeretas receberam poderes do tesouro do Estrela do Norte. Poderes para xeretar e achar os que os corações deles desligassem. Eu sou xereta de Antalhes. Por que perturba o meu sono? Sir, você tem sangue de xereta? Que corrioso. Diga, por que vieram aqui? Espera, espera, você é mesmo um xereta? Não é possível. Era para vocês terem uns mil anos de idade. Nossas almas estão eternamente atadas da Estrela do Norte. Eis o nosso dever e a nossa maldição. Não, sinto que é do tesouro da Estrela do Norte que vocês vão lá atrás. Vocês vão lá o que pensam que vão encontrar? É tudo mentira. Vocês não podem tê-lo. Amiga, que isso? Que isso? É, eu não posso, eu não posso bater de perto. Meu Deus! Olha, não posso. Oh meu Deus, muito bom. Fico direto para o troço. Não consigo, não consigo. Fala, calma, calma. Toma aí, ô seu otário. Não sei se tirou muito comparado ao outro. Falei. Nossa, nossa, o de fogo tira muito mais. Meu Deus! Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Posso cortar uma panceta. Será que valia a pena mudar o... Mudar o... O longo alcance? O que é isso? O que é isso? 29 29 fogo vai dar quanto? 29 também, mas deu mais 5.5 e também ultrariador 52, porra a diferença mano 52 53 54 55 55 55 55 55 Não, não, não. Não, não. Pode ser muito longe. Ah, mano. Olha isso. Olha isso. O que pariu? Sai, sai, sai. Tá roubando. Tá roubando. Vamos lá. Olha isso, mano. Eu não consigo nem chegar perto. Olha isso. Eu vou morrer agora. Agora tu morre. Agora tu morre. Demorou 70 anos pra matar, mas tu morre. Não valeu nem um pouco a pena eu trocar. Concedo-te a sabedoria de Andares. Miel Teoros. Conjuro uma chuva de meteoros que drena a vida dos inimigos. O tesouro da Estrela do Norte é mentira? Não, não pode ser. Eu preciso dela. Vamos pular fora daqui e ver o que essa chave faz. O tesouro da Estrela do Norte é mais de 10% de dano ao arcano. Assim que a Estrela do Norte quer, não basta ter um treco sinistro. Não tem nada a fazer aqui. Vamos lá, garra. Vale a pena? Eu tô indo bem, eu tô indo bem. Eu tô indo na metade, né? Tipo, aqui, por exemplo, eu vou tirar esse aqui, né? E botar esse aqui. Olha, 70% de magia comparado a 40%. Olha a diferença, tá vendo? 100%. Acho que por isso que o Relâmpago dá tanto dano. Só que o Fogo, o Fofogo, dessa vez, deu dano pra caramba, né? Então, acho que depende do que o inimigo é fraco, né? Gente, vamos ficar por aqui. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau!